Olha a janela lá fora, tá chovendo um sentimento Vida divina de glória, alguns vivem o seu momento Saiba como tá lá fora, saiba como tá aqui dentro Honra seu e sua vitória, vai lá demonstrar seu talento Então não me critica, não me julga, nem me possa pensar Já viveu de aparência, sua mula, velho vamos ficar O segredo da vida, seja grato, para de ser vulgar De veja minha família, minha filha, e o que eu for conquistar Esclareço os fatos, mas é fato que é recalcado Tá queimando o mato, tá queimando o boné dos quatro Sou criado, eu falo, é por isso que eu falo Memo, nunca culpe alguém que não aproveitou seu momento Esclareço os fatos, mas é fato que é recalcado Tá queimando o mato, tá queimando o boné dos quatro Sou criado, eu falo, é por isso que eu falo Memo, nunca culpe alguém